Música Comecei a trabalhar para a Ineva em 2013, com 18 anos, né? Meus dois irmãos trabalham diretamente para a Ineva. Eu tenho colegas, amigos de infância que hoje estão também trabalhando na Ineva. Hoje, de longe, eu acho que a Ineva é a melhor oportunidade que temos na região. Música No interior do Maranhão, o gás não tinha praticamente valor nenhum, porque não existe uma rede de gasodutos para poder monetizar e comercializar esse gás. Mas existe uma rede de transmissão de alta tensão que corta o estado em diversas direções. Então, a ideia foi construir um complexo termoelétrico que consumiria esse gás e aí poder colocar a potência, os elétrons, a energia, na rede de distribuição nacional e, com isso, monetizar aquele gás que antes não tinha valor nenhum. Daí a construção, né? Para o complexo, para o Parnaíba, o desenvolvimento dos campos de gás e a construção das usinas, né? Para o Parnaíba 1, 2, 3 e 4. Foi a primeira vez que se construiu uma termoelétrica ao lado de um campo de gás ou de um complexo de campos de gás, aonde o único propósito desses campos é fornecer gás para essas termoelétricas e o que a gente batizou de reservo air to air, ou seja, do reservatório até colocar no fio para o sistema de transmissão nacional. O projeto Parnaíba 5, ele é o fechamento de ciclo em Parnaíba 1. É pegar os gases ao tom da turbina a gás e transformar em vapor e rodar uma máquina a vapor. Quando eu faço o fechamento de um ciclo, sem gastar uma molécula a mais de gás, eu consigo gerar 50% mais energia, ou seja, gerar com mais eficiência, menores custos operacionais, menores custos para o mercado consumidor. Isso é eficiência energética. O fechamento de ciclo convencional são com duas turbinas a gás, duas caldeiras e uma turbina a vapor. Aqui, nós utilizamos quatro turbinas a gás. Esse é o único projeto implantado na América Latina. É conhecimento nosso que existem quatro configurações dessas no mundo. Então, para nós, é um diferencial muito grande. Você aumenta a capacidade instalada e aumenta a eficiência. Isso é importante porque o complexo, que já tinha uma energia bastante competitiva, fica ainda mais competitivo, seja para atender a demanda do mercado de energia elétrica no Brasil, atender os contratos que já foram conquistados, como explorar outras oportunidades. O principal motivo da interpretação desse projeto é gerar 385 megawatts para o sistema. Só que não é essa energia apenas que a gente está produzindo. Para você ter uma ideia, nós tivemos aqui pelo menos 3 mil pessoas trabalhando diretamente dentro do complexo, sem considerar as empresas de apoio, de suporte de serviços, de refeição, de transporte, de logística, que atuaram aqui. Mais pessoas puderam se desenvolver em funções técnicas, desenvolver em carreiras técnicas. Alguns deles vão seguir empregados na Eneba, na operação da planta. E durante a construção, a gente chegou a gerar mais de 2 mil empregos diretos na construção. Então, trazendo mais renda para a população local, maior arrecadação de impostos, mais arrecadação de róditos com a produção de gás. É um impacto muito grande, porque as empresas, os municípios, todos têm a ganhar. 11 anos atrás, nós tínhamos 12 a 16 funcionários nessa base. Hoje, com o polo industrial da Eneba aqui, a gente deu uma expandida e chegamos até 286 funcionários. Com a chegada da Eneba aqui em São Antônio, gerou muito trabalho, muito emprego, porque as empresas vêm para construir e contratam o pessoal da cidade, mão de obra local. E ajuda muito no desenvolvimento da cidade. Além da grande satisfação de estar em casa, perto da família, é uma satisfação profissional de estar trabalhando na minha área, porque minha formação é geração e transmissão de energia. É muito gratificante para mim, né? Ser aqui da região, recentemente eu tive uma bebê, né? A Laura. E vou poder criar ela aqui, trabalhando na Eneba, pertinho de mim, né? Isso faz a diferença. Então, se não tivesse a Eneba aqui no Maranhão, provavelmente eu teria que buscar outras oportunidades em outras regiões. O projeto era do empreendedor, isso foi a Eneba que trouxe para a gente, porque a gente, que somos dona de casa, saímos para trabalhar e abrir novas portas para a gente. Hoje, aqui na minha comunidade, são uns 23 mulheres que fazem parte do projeto Eneba do empreendedor. A Eneba ofereceu o engenheiro agrônomo para acompanhar a gente a fazer, começar a fazer os plantios e incentivou a gente a não fazer queimada, para trabalhar de forma, como eles falam, sustentável, né? Hoje, aqui, a gente adquiriu muito conhecimento que nós não tínhamos. Em termos de plantio, de moradia e de convívio social com a comunidade e o povo em geral. Esse é o conceito da Eneba, a energia que constrói, a energia que motiva, a energia que agrega. A Eneba 5 dá orgulho para todos os trabalhadores da Eneba. E estamos fazendo para o Brasil, né? O Brasil tem energia segura, energia infiável, que é a energia gerada aqui pela Eneba. A Eneba tem dentro da sua missão liderar essa transição energética aqui no país, né? A gente é um player que já tem se destacado dentro do mercado de gás. A gente acredita muito no gás natural como combustível de transição, trazendo essa segurança para o sistema, viabilizando a inserção de novas fontes renováveis que no Brasil a gente tem em abundância. Depois de fechado o ciclo das quatro turbinas de Parnaíba 1, já tendo as de Parnaíba 2 fechadas, das 7 que já iniciou a construção, fechamento de ciclo, vão agregar outros 90 megawatts para a capacidade para o complexo de Parnaíba, que quando estiver todo pronto com essas unidades, vai chegar próximo dos 2 gigawatts de potência e vai se tornar o maior complexo termoelétrico do Brasil. Parnaíba sempre teve como um dos seus pilares o pioneirismo, né? E esse projeto não foi diferente, um projeto pioneiro do Brasil.